Não se estou parecendo bem com o Pinchas Adivinha quem chegou aqui? Entrega especial Chega a ser inacreditável Mas eu não posso perder essa oportunidade de Olha quem está aqui Esse aqui é para ir para o meu clube de membros O Matheus veio trazer uma encomenda para mim Obrigado Matheus, eu já estou mesmo Tudo bem? Tudo bem? Renato Boy Renato Boy mandou Esse cara aqui é membro do meu canal também Sim, 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 de finíssima ele Só apagar aqui Nossa que bonitão Matheus Só esconder aqui Eu quero mostrar isso aqui Para sair tudo né Para o pessoal ver também Esse endereço aqui É a caixa postal do Matheus Fornazar do Assombrado Não é do Rusmea não viu Falou com o Pinchas Obrigado Matheus Não vai embora nada Espera aí É claro que está com o meu fosquinha aqui ainda Bota fora esse cara cara Como é que é Shitsureina? Bota fora esse fosca Como é que é? Está mandando eu botar fora meu fosquinha Bota fora também Matheus Matheus Fosquinha aí chique rapaz Matheus O teu perfume é Ceivas de Alfazema Ah meu perfume deve ser Suvaquiro Mas hoje tu está usando Axe Porque Alfazema tu usou ontem Eu gosto de fazer o Anibolacker sabe Matheus Matheus Tu usa Ceivas de Alfazema Mas não hoje Hoje tu está usando Aí eu acabei te cortando aqui Hoje é o Rexona Hoje é o Rexona Rexona Tchau 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 Tchau